Você tem mais ou menos a ideia do perfil dos seus clientes? Se é pequeno, se é médio, se é grande, que usa o teu trabalho? Sérgio, hoje eu vou falar pra você, todas as pessoas estão tendo acesso ao que a gente oferece aqui em Bandeirantes. Desde o grande produtor até o pequeno sitiante. Então hoje, principalmente com a questão dos embriões, a gente tem levado embriões da raça Nelore para qualquer propriedade. A gente tem adaptado estruturas, tem explicado ao pessoal, ou seja, qualquer produtor. Se tiver um sítio hoje lá de um alqueire, se você quiser um animal de alta genética, nós temos condição de atender. Em qualquer sentido, seja com touro, seja com bezerro ou com embrião. Hoje nós temos esses três produtos para atender todas as pessoas, independente do tamanho. Então o perfil do nosso cliente hoje é um só, chama-se pecuarista, independente do seu tamanho. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Isso eu garanto pra você. Um pequeno produtor que ele jamais imaginou em ter um touro registrado na fazenda, um touro que traz esse pacote tecnológico junto com ele, essa qualidade toda, com certeza ele pode ir lá na fazenda, ele vai ser atendido da melhor maneira possível e nós vamos colocar pra ele um produto compatível com o investimento que ele quer fazer, com o objetivo dele. E a gente atende hoje todas as pessoas, todas, todas as pessoas. E a ideia nossa é o seguinte, é tirar a ideia de que o pequeno produtor não pode ter acesso a essa qualidade. Por que eu falo isso? Veja bem, o pequeno produtor, pelo próprio nome, você repara que a produção dele é em pequena escala. E a produção em pequena escala, ela precisa de quê? Ela precisa ter valor agregado. Então, se aquele produtor produz uma quantidade pequena de bezerros, então é imprescindível que aquela quantidade pequena de bezerros seja de alta qualidade pra ele ter remuneração. Imagine, ele já produz pouco porque tem uma terra pequena, ainda tá desenvolvendo a sua atividade e os seus bezerros não têm qualidade. Como que vai ser a remuneração dessa pessoa? Como que vai ser o dinheiro que vai entrar pra dentro da casa da família dela, pra fazer a família dela prosperar? Só, só, você me lembrou uma questão interessante, que eu reparo que o pessoal, quando vai comprar bezerros do pequeno, eles meio que desprezam, né? Eu já vi comprador, diz, ah não, o cara lá tem um gadinho muito devagar, já vi comprador aí na praça mesmo, falando, entendeu? O cara tem uns bebo, ah não, mas é de fulano, o gado não agrada, né? Por ser pequeno, talvez o cara achar que não tem como produzir um gado de qualidade. É, eu acredito que assim, né? São coisas separadas, né? Como que eu analisaria essa posição que você me passou? O que acontece é o seguinte, muitas vezes o produtor, não vou falar que é pequeno não, eu já vi produtor grande com bezerro ruim. Isso existe, tem muito. Produtor grande em termos de área, com um gado que ainda tá aquém do que precisa. O que acontece é que o pequeno produtor, por questões financeiras, muitas vezes ele não tem condição de adquirir um touro de boa qualidade pra melhorar os bezerros que ele tem na fazenda. Então ele acaba, muitas vezes, usando um touro cara limpa, um boi de ponta de boiada, que a gente fala, né? Aquele boi de boiada comercial que se destacou. Então assim, acaba tendo esses caminhos, né? Por quê? Porque muitas vezes ele vê na televisão um leilão, ele vê falar de um gado registrado e tudo. Caríssimo. Caríssimo. Nossa, esse touro é muito caro, esse touro não é pra mim e tudo. E cria aquela cultura, se estabelece aquela cultura na família dele e nas pessoas ao redor onde ele vive, na comunidade, enfim e tal. E instala-se aquilo no cérebro da pessoa, ela trava. Quando ela trava, ela não tem mais coragem de buscar alguma coisa diferente, porque ela acha que não é pra ela. Entendi. Isso aí é uma questão cultural e nós vamos quebrar isso aqui. E você pode ter certeza, nós vamos quebrar isso aqui. Por quê? Porque hoje eu falo pra você. Olha, eu tenho um sitiante, amigo meu, ele tem 20 vacas. Vai lá em casa que ele vai levar um touro registrado de alta qualidade e eu vou organizar a forma de pagamento do jeito que cabe no bolso dele pra que ele consiga ter um bezerro de qualidade. Pra que quando a gente for comprar o bezerro dele, por exemplo, ele tenha um produto de qualidade. Então hoje o que a gente faz? Além do produto, tem um outro produto que esse eu não vendo. e esse é uma doação. Chama-se educação no agronegócio. Entendi. Esse é a nossa doação. Você quer o boleto? Não. Esse aqui é o boleto. Essa é a nossa doação pro agronegócio aqui de Nova Bandeirantes. O que eu quero dizer, hoje, eu vou com todo o prazer do mundo, a pequena propriedade, a média, a grande, pra gente conversar. Pra eu explicar o que é uma seleção de matrizes, como que ele vai selecionar a sua vaca, que tipo de touro que ele vai usar, como que ele pode fazer, como que ele pode fazer pra pagar aquilo lá, como que ele melhora a qualidade dos bezerros que ele produz. Porque a moeda, você pode reparar que a moeda circulante maior que existe em Nova Bandeirantes e região é bezerro, concorda ou não? Concordo. É bezerro. Macho ou fêmea, principalmente o macho. Então nós precisamos explicar para o produtor como que ele consegue melhorar a qualidade desse produto. Porque veja bem, é um produto de médio e longo prazo. Vamos falar, o touro cobra a vaca. Hoje, aquele bezerro vai desmamar daqui a um ano e meio, ou mais um pouco. É muito tempo, são de 18 a 20 meses, no mínimo, para do dia que o touro cobre a vaca, até aquele dinheiro entrar no bolso do produtor. Então nós não podemos errar. Eu sempre faço a comparação para todo lugar que eu converso, que eu falo, os eventos que a gente faz. Vamos comparar com a agricultura, certo ou não? O touro ou o sêmen, que seja, é a semente da pecuária, concorda? É a semente. Você acha que algum agricultor, sujicultor, plantador, enfim, de qualquer cultura, ou agricultor no geral, ele vai preparar a terra dele, ele vai destocar, depois ele vai catar raiz, aí ele vai planar aquela terra, ele vai calcariar, incorporar o calcário, deixar ela niveladinha, prontinha, prontinha para plantar, certo? Como manda. Aí ele vai fazer adubação, vai fazer todos os tratos culturais, todos os químicos, tudo que precisa, investir em maquinário, tudo para ter uma boa produtividade. Você acha que ele corre o risco de colocar no chão a semente ruim? Não tem como. Zero. Qual que é a chance do agricultor comprar uma semente ruim, não certificada? Não tem como. Por que que na pecuária nós temos que comprar a semente ruim? Não tem como. Não tem porquê. A resposta nossa na pecuária tem que ser o não, assim como essa resposta foi firme e sua em relação à agricultura. Isso é verdade. Então não tem como. Imagina, o produtor, independente do tamanho dele, o que ele faz? Ele faz coxo de sal. Vai fazer um coxo de sal dar um trabalho danado. É serviço, era. Ele faz um coxo de sal, ele faz cerca, o quilômetro de cerca está caríssimo. Aí ele forma o pasto dele, ele bate o veneno no açar peixe, ele cuida de tudo, faz a casa dele, faz curral, faz embarcador, faz tudo. Concorda ou não? É uma estrutura gigante. Sim, sim. gigantesca, cara, de bastante trabalho. Faz tudo que é mais difícil. Nós não podemos usar uma semente ruim ali. É, não tem como. Não tem como. Ele gasta em tudo, mas no principal ele economiza. Não tem porquê usar uma semente ruim. Agora, mas por que ainda é usada essa semente não certificada? Por dois motivos. Uma, por falta de conhecimento da existência da semente certificada e outra, por uma questão cultural, que é aquela do que eu não posso. Ah, eu não posso ter um touro assim, eu não posso transferir um embrião na minha fazenda. O cidadão acha que, principalmente, vamos falar aí um cidadão que tem, por exemplo, 10 alquiles de pasto. Isso aí, vamos falar os 10 alquiles. Sítio pequeno. Sítio pequeno, vamos lá. Você acha que ele não tem, ele acha que ele, pessoalmente, acha que ele não tem condição de ter um touro P.O. Isso está encravado na cultura da pessoa, muitas vezes. Sim. Porque ele olha e vê que a televisão é uma coisinha, traz algumas informações, mas no geral hoje, mais destrói do que constrói. Você acha que o touro P.O. ele foi eletizado ao longo dos anos o valor dele? Foi. Principalmente nos anos de 2008, 2009, 2010. Eu lembro que quando tinha touro P.O., só voltando até, só o cara que tinha grana tinha touro P.O. É isso aí. Por quê? Por que que acontece? Principalmente, eu falo, 2008, 2009, 2010, foi um período que eu trabalhei numa fazenda no interior de São Paulo, que era uma fazenda que desenvolvia um trabalho de genética voltado para a pista. Lembra quando fazia as pistas, as exposições? Ainda tem, mas era muito forte. Então, o que passava na televisão, o que passava na rádio, o que passava na internet, tudo, era o quê? Eram as pistas de julgamento, eram os leilões milionários, aquelas vacas de 5, 10 milhões. E isso disseminava na cabeça das pessoas. Então, a pessoa olha aquilo, automaticamente, por exemplo, você olha uma Ferrari que custa 3 milhões de reais. Quando você olha para uma Ferrari e 3 milhões de reais, você fala, não dou conta, simplesmente você para, nunca mais você pensa naquilo. Mas talvez, se você trabalhasse, você daria conta, mas aquilo travou a sua cabeça. Pegar uma usada, uma batida, entendeu? Você dá conta de pagar. E o que que acontece? Hoje, olha só que negócio interessante, o que que nós trazemos aqui para a região para poder atender todo mundo. Eu falo assim, só não melhora quem não quer ou quem não conhece. Então, quem não quer, não tem como a gente trocar ideia, porque não quer, não quer. negócio você fala assim, ah, Leandro, vamos comer quiabo, né? Quiabo não vai dar certo porque eu não gosto e não vai. Ou eu não conheço. Então, vamos falar para quem não conhece. Olha só, Leandro, tem 10 alqueiros, tenho 30 vacas lá, como é que eu faço para melhorar meu rebanho? Não tem condição? Olha só, quero comprar um touro registrado para colocar nas minhas vacas lá. Ah, no momento, não tem esse valor e tudo e tal. A gente parcela da maneira que fica bom para a pessoa, só questão de conversar. Vamos falar que mesmo assim, não dá. Não, mesmo assim, não dá certo. Então, eu tenho o bezerro, igual esse bezerro que eu vou sortear aqui hoje. Inclusive, é importante, só pegando o teu gancho, falar o custo desse bezerro aí, né? Depois você fala o preço, eu falo o preço para a galera aí que eu assustei aqui. Esse é um bezerro diferente, né? A gente está imaginando um bezerro futuro no churrasco. A carne desse bicho deve ser... Vai lá, vamos concluir então com o raciocínio. Olha só que coisa interessante. Então, vamos lá. Não dá para comprar o touro, um exemplo. Aí eu falo, vamos fazer o seguinte, eu tenho um bezerro de nove, dez, doze meses que já está pronto, um bezerro registrado, PO, com a mesma genética. Você vai comprar ele, muitas vezes, pela metade do valor do touro e você vai recriar ele lá no seu sítio. Só uma pergunta, um bezerro desse, esse bezerro tem quantos meses? Ô, Matheus, você pode colocar o bezerro de novo aí? Coloca o bezerro na tela, Matheus. Esse bezerro tem nove meses. Tem nove meses. Esse bezerro, se um cara, por exemplo, comprar um bezerro desse, quanto tempo ele pode cobrir a zaca? Quanto tempo ele pode transar? Mais um ano. Daqui um ano, ele já está apto à reprodução tranquila. É. Então, quer dizer, se o cara tiver um pouco de paciência, ele vai ter um pouco de peso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quanto mais paciência você tem, menos dinheiro você gasta. Certo? Essa é a ideia. Então, não deu certo de comprar o touro, por questões que sejam quais forem. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, leva um bezerro de um ano de idade, de nove a doze meses para casa, você vai pagar metade do valor do touro e vai ter a mesma genética e você vai poder recriar ele na sua propriedade, do seu jeito, e ele vai se adaptar com você. Agora, veja bem, qualquer um, qualquer produtor, por menor que seja, ele consegue cuidar bem de um bezerro só. Um bezerro só. Um bezerro só. para fazer um marama.